E não foi feita recentemente uma operação grande em cima do contrabando de cigarro? Não raleia, sequer raleia meu amigo, é pior que tiririca, põe na quadrada. A polícia rodoviária estadual apreendeu na rodovia do contorno no município de Marília uma carreta abarrotada de cigarros contrabandeados do Paraguai. A carreta é esta daqui com placas de Ibirá. E segundo o motorista, todo este carregamento seguia para o estado de Minas Gerais. Segundo o motorista que foi detido, são 900 caixas com mais de 1 milhão e 100 mil maços de cigarro. Fiscalização de rotina pela SP294, já no contorno de Marília, abordou esta carreta, este caminhão. E o motorista demonstrou um certo nervosismo. E ao fazer o contato com ele, fazer a diligência, ele informou que estava carregado com cigarros. Nós estamos na carroceria da carreta, dá só uma olhada, tem muito cigarro. E o que os policiais estão fazendo agora? Eles estão retirando as caixas de cima. Eles querem saber se lá embaixo há qualquer outro tipo de produto, como drogas ou também outros produtos contrabandeados. O contrabando foi levado para a delegacia da Polícia Federal. É a terceira grande apreensão em 48 horas no interior do estado. No domingo, duas carretas foram apreendidas em Tupã, a 70 quilômetros de Marília, todas carregadas com cigarros contrabandeados do Paraguai. Duas borvonas ontem, mais um baita de um carregamento hoje. Nós mostramos aquele carretão que tombou, capotou lá em Itaí. O tráfico não para, é dia sim, dia não, dia também. Hoje, opa! Você acha que não tem carreta para lá e para cá com armas, com drogas, com cigarro, com mercadoria contrabandeada, produtos eletrônicos? O dólar não compensa. Para o traficante, para o contrabandista, para esse povo aí, compensa tudo. E é daquele que o Marcelão fuma, hein? Vai fartar, vai fartar para ele. Vai fartar. Olha o tamanho, o policial entra, caixas e caixas, né? Extremamente rentável essa alternativa dos criminosos. Cigarro contrabandeado e vende em qualquer lugar, né?